Eu vou começar passando um exercício pra gente, pra gente ter coordenação e independência dos nossos dedos, tá? Esse exercício que a gente vai começar fazendo vai ser um exercício pra gente pegar principalmente a coordenação dos nossos dedos 3 e 4, tá? Então eu vou ter meu dedo 1, que é meu indicador, meu dedo 2, meu dedo médio, meu dedo 3, meu anelar, meu dedo 4, meu mindinho Cada espacinho desse aqui vai representar uma casa, tá? De cada uma das cordas A gente vai pegar a nossa primeira corda, lá de baixo, a mais fininha, e a gente vai contar até a casa número 9, tá? Então aqui, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro, até a gente chegar no 9 Aí, agora eu vou entrar os seguintes macetes, beleza? Tá vendo que a gente tem duas divisões aqui, né? Que aí eu separo aqui, que eu delimito o espaço da casa Então o que que acontece? Quanto mais perto dessa divisória da frente eu tiver, menos força eu vou exercer com o meu dedo Se eu chegar e colocar aqui meu dedo 1, mais perto possível aqui, não em cima, mais perto possível desse espaço Eu vou precisar, eu vou colocar menos força na hora de tocar Então, e quanto menos força, menos eu vou ficar apertando, menos meu dedo vai ficar doendo Aí agora eu só vou aqui a parte de trás, tá? Meu polegar, vou colocar aqui, minha digital vai ficar aqui certinha E aí eu vou ter aqui, ó, mais ou menos essa pinça aqui, tá? Que aí vai ser a digital aqui atrás E aqui na frente, meu dedo 1 Então, e agora aqui, ó Já que eu tenho isso aqui, o que que eu vou fazer? Minha mão direita agora, pode ser com o dedão ou então com o indicador, não tem problema, tá? A sonoridade vai ser sempre a mesma, tá? Eu vou tocar Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ter o mesmo pensamento Só que agora eu vou pegar o meu dedo 2, tá? Meu dedo médio E eu vou ter o mesmo raciocínio de quanto mais perto da divisória da frente eu tiver E eu vou colocar o meu dedo 2 na minha casa 10, tá? Então, aí o meu dedo 1 Ele precisa de ficar aqui Ele pode sair Ao seu gosto, tá? Não tem o menor problema Você pode deixar o dedo 1 ou você pode tirar o dedo 1 Na hora que você for colocar o dedo 2, tá? Da forma que você achar mais tranquilo E a gente vai ter o mesmo raciocínio Vai pegar o nosso polegar ou indicador E vai tocar a nossa casa número 10 Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o mesmo raciocínio e vou fazer agora só que com o meu dedo 3 Meu dedo anelado Beleza? Então, meu polegar dando a firmeza aqui Meu polegar nem mexeu Não fui nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá O polegar tá aqui quietinho Do jeito que ele tava aqui na hora que eu toquei a primeira corda O meu dedo 1, perdão Ele ficou na hora de eu tocar o meu dedo 2 E ele vai se manter na hora de eu tocar o dedo 3 Com todos aqueles detalhes Lembrando que quanto mais próximo dessa divisória Da divisória da frente eu tiver Menos força eu vou precisar de exercer com o meu dedo, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa Só que na minha casa número 12 No meu espaço número 12 Com o meu dedo 4 Beleza? Lembrando de todos aqueles detalhes E aí eu vou tocar Esse nosso exercício Vai ser a finalidade dele Vai ser a gente entender Qual que é a força Que eu vou utilizar com cada dedo Em cada uma das cordas que a gente tem no nosso violão, tá? Principalmente com o meu dedo 3 e 4 A finalidade desse exercício É a gente pegar Essa coordenação justamente disso Porque o que eu tenho? Eu vou tocar Eu vou tocar Meu dedo 1 Depois meu dedo 2 Depois meu dedo 3 Depois meu dedo 4 Isso aí Esse ponto de a gente apertar a corda errada Essas coisas todas Vai ser muito normal, tá? Às vezes a gente Não apertar a corda direito Aí dá esse som tipo Isso aí é uma coisa totalmente normal, tá? Aí sempre que acontecer Não precisa te preocupar Não precisa de ficar querendo correr Fazer as coisas com pressa e tudo mais, tá? Pode fazer as coisas bem tranquilas Ah, deu errado? Não tem problema Pode voltar no começo Volta lá Então eu gosto de passar ele bem no final do instrumento Por conta do seguinte Se você reparar aqui Eu praticamente não tenho Deixa eu virar mais assim Eu praticamente não tenho abertura Entre os dedos Tem alguns professores Que gostam de passar esse exercício No começo do braço Tá vendo a abertura que a gente tem? Na hora que a gente mantém todos os dedos Então eu prefiro passar ele aqui Bem no finalzinho Porque eu praticamente já não tenho essa abertura E aí eu tenho o quê? À medida que eu vou subindo Eu vou aumentando a dificuldade do exercício Gradualmente Então Se eu subir pra próxima corda Pra minha corda 3 De baixo pra cima Você vai ver que a gente vai ter A gente vai tendo a dificuldade E aí o que vai acontecer? Virar aqui pra gente O meu polegar Ele vai precisar de subir um pouquinho Então aí vão entrando algumas maldadezinhas Então Meu polegar ele vai precisar de acompanhar a mão da gente À medida que a gente vai subindo Principalmente o braço do violão Por quê? Porque o braço do violão Ele é um braço mais largo Então assim A gente não consegue Abraçar o braço do violão assim 100% Sabe? Então assim O braço do violão Ele já é difícil Por si só Ele já é um braço mais espesso Tá? Beleza Agora O que a gente vai fazer? A gente vai praticar esse mesmo exercício Só que A gente vai Voltar Então eu vou tocar Eu toquei o dedo 1 Depois o dedo 2 Depois o dedo 3 Na sequência do dedo 4 Agora eu vou tocar O dedo 4 O dedo 3 O dedo 2 E o dedo 1 Por exemplo Digamos que a gente esteja assistindo televisão Você só vai encostando o dedo e vai trocando Você não precisa nem de tocar não Pode esquecer a mão direita Nesse momento Só vai encostando o dedo Pra gente se ensinar E aí você vai E aí você vai subir E aí você vai fazendo o exercício E aí depois que você chegou No último estágio aqui do exercício O que você faz? Você vai voltando Até a gente chegar Aí Qual que é o detalhe? Você pode perceber Que eu não passei o exercício Nas duas primeiras cordas Aqui de cima Certo? Por que que eu não passei o exercício? Ó Na hora que eu pego aqui O meu dedo 4 Ele está praticamente reto Então assim Como eu não tenho 100% de firmeza no meu dedo Não tem pra que eu já chegar e dificultar a sua vida de tocar ele aqui Tá? Já é super estimulante Porque isso aqui é uma coisa muito difícil Pra quem nunca encostou no violão direito praticamente Pra quem não Não Pra quem nunca encostou no violão direito Pra quem nunca encostou no violão direito Eu não tenho um violão direito Amém.